25% da economia russa se baseia em armamentos, produção e distribuição de armamentos, 25%. 50% se baseia em petróleo e gás. Veja bem, então é uma nação que representa o atraso, que representa hoje um mundo de expiação e de provas. E às vezes, até mesmo um evento infeliz como é a guerra, que ela própria promoveu, vai ser a própria derrocada dessa economia russa. E vai talvez, os Espíritos têm me falado isso, vai talvez provocar a reação do próprio povo russo, que quer mudanças, que vai buscar por mudanças, diante de uma crise econômica e financeira sem precedentes. Lá na Rússia está tendo corrida aos bancos, o povo tirando dinheiro dos bancos, porque não confia mais no sistema financeiro, uma provável quebra do sistema financeiro russo está no horizonte. Então vejam, são tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, que naturalmente nem o próprio Putin previu que poderia ter esse... porque ele estava achando que ia entrar em três dias, tomar a Ucrânia e voltar para casa, e garantindo um governo pró-Rússia. E não está acontecendo. Quer dizer, as próprias forças espirituais estão atuando. Aí, respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, telespectador, os extraterrestres estão atuando sim. Eu já publiquei vários vídeos interessantes. A própria população da Ucrânia vendo nos céus o aparecimento de objetos voadores não identificados, até então nunca vistos. Alguns deles, inclusive, atacando forças russas, destruindo forças russas. O próprio sacerdote da Igreja Ortodoxa de Kiev, ou Kiev, como queiram, dizendo que a população tem visto manifestação de anjos, quer dizer, cada um vai interpretar o aparecimento desses seres de acordo com a própria visão. Quem sabe esses anjos que eles estão vendo não são exatamente a interferência de civilizações extraterrestres. O próprio Chico, aí no programa que o Rodrigo passou aí para nós, no segundo programa, no segundo trecho de vídeo, ele fala das civilizações extraterrestres, da evolução da ciência, e a partir da Lua, o estabelecimento do contato definitivo com civilizações extraterrestres. Fazendo com que nós, na humanidade, possamos entender finalmente que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, e justamente neste momento nós aposentarmos o período bélico da humanidade. Ou seja, a transição do mundo de expiação de provas, cujo paradigma é materialista, vai se dar naturalmente com a interferência dos extraterrestres, fazendo com que nós compreendamos um imperativo de paz entre todas as nações, no dizer de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, para que nós tenhamos afinidade e sintonia com a vivência da paz nesses planetas, nossos irmãos mais velhos, até alguns deles, até no próprio sistema solar. Então, uma coisa decorre da outra. Agora, a guerra, como o Rodrigo lembrou aí, é justamente esse polvo, esse tentáculo, que embora vá nos trazer muito sofrimento, por outro lado, favorecendo a saída dos Espíritos retardatários, vai favorecer também a chegada da reencarnação de Espíritos mais evoluídos, que vão encarnar na Ucrânia, que vão encarnar na Rússia, que vão encarnar no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Programa Vivência Espírita Gigavale Atacado No Gigavale Atacado, você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado